Olá, bem-vindo ao canal Meio Ambiente do Vitor. Sou Vitor Rodrigues, amante da natureza. Nesse episódio, eu vou ensinar a vocês como vocês fazem para cultivar a tulipa. Mas antes de começar esse vídeo, já queria estar contando com o like de todos vocês aqui para ajudar o canal a crescer. E também se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. Bom, a primeira coisa que vocês têm que saber sobre a tulipa é que ela é uma planta de regiões muito frias e que ela precisa de um inverno muito rigoroso para florescer. Então, você veio aqui nesse vídeo para saber algumas dicas e como você faz para replantar a tulipa de uma tulipa que você comprou e como você faz para ela florescer de novo. Bom, a primeira dica é que ela não gosta do sol do Brasil. Por quê? Porque o sol é muito quente, extremamente quente. E o sol da Holanda e da Turquia, na onde ela vive, é muito frio, não é tão quente que nem no Brasil. Então, a primeira dica é não deixe no sol daqui, tá? Porque esse sol não é adequado para ela, entendeu? Segunda dica é que a irrigação nunca regue muito sua tulipa. Por quê? Porque ela é um bulbo, é uma batata. Se você regar demais, você pode perder sua tulipa e você vai ficar muito triste aí, né? Por perder uma planta, né? Mais uma dica que eu quero dar sobre essa segunda dica que eu dei, é para você molhar ela. Pode ser com água normal ou... Mas você pega uma pedrinha de gelo e coloca sobre aqui no substrato. Tomando cuidado, o gelo não encostar nas hastes para não queimar sua planta. Para que sua floração dure mais tempo, essa floração belíssima que eu amo muito, eu vou te dar um truque. De noite, você abre a geladeira e guarda sua planta lá. Deixa ela passar a noite lá naquele frio. De manhã, você acorda, tira e leva ela para enfeitar sua casa. É a melhor maneira de fazer com que a floração dure. Essa é a terceira dica. Agora, a quarta dica é como... Você vai se perguntar, Vitor, como que eu faço para poder transplantar a tulipa? Como que eu faço para fazer ela nascer de novo ou para poder produzir essas flores? Muito lindas. Bom, deixa eu que eu vou explicar. Para você conseguir reproduzir a tulipa, você precisa fazer entrar um processo de dormência. Esse processo é bem simples e você vai fazer com que ela nasça e plante ela. Depois que todas essas flores secar, você pega, tira o bulbo da terra, mas primeiramente você tem que cortar as hastes dela. Depois que ela secar. Aí depois você tira o bulbo da terra, coloca naquele saquinho... Sabe aquele saquinho plástico de feira que a gente usa para pegar fruta na feira? Você enrola ele... Enrola os bulbos e deixa na geladeira até na metade do ano depois que sua tulipa secou. E depois que passou todo esse período, depois da metade do ano depois que ela secou, você pega ela, depois pega os bulbos, pega uma tigela com água, pouca água, pode ser pouquinha água. Não precisa encher tanto de água. Você pega e deixa as raizinhas, sabe aquelas raízes que saem do bulbo assim? Deixa ela na água até começar o inverno. Depois que você passar esse período, você vai começar a perceber que está começando a sair uns brotinhos. A hora que os brotinhos atingem uns 10, 15 centímetros de tamanho, você já pode fazer o plantio. Que é sinal que já está ótimo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal se você não inscreveu. E até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!